Música Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. Com o objetivo de desafogar os processos acumulados, começou hoje o segundo mutirão do Tribunal do Júri, com o julgamento de 63 casos pendentes há mais de quatro anos. A abertura oficial do mutirão contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. Delegados regionais e locais, representantes ligados à segurança, policiais militares e bombeiros. Este ano, a meta é apreciar e tentar solucionar mais de 60 casos pendentes de homicídios tentados ou consumados, recebidos na comarca de Uberlândia há quatro anos. Cerca de quatro julgamentos serão realizados por dia por nove juízes, boa parte deles do programa Novos Rumos, idealizador do serviço. Temos pautado 64 julgamentos, todos atendendo a meta 4 da Inaspe, que são crimes dolosos contra a vida, cuja denúncia tenha sido recebida até 31 de dezembro de 2009. E esperamos ter um índice elevado de julgamentos, à semelhança do que ocorreu aqui no ano passado, em Uberlândia, em que obtivemos o maior índice do Estado, que foi de 97% de julgamentos realizados. E acontece amanhã aqui na Universidade Federal de Uberlândia um debate sobre o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor Edilson Gracioli, que é o coordenador da Graduação em Ciências Sociais. Professor Edilson, muito obrigado pela presença. Amanhã, então, um debate que vai colocar o tema, o ENAD, e também o Sistema Nacional de Avaliação, que é o SINAIS. Antes de falar da programação como um todo, gostaria que o senhor falasse desse tema. Por que colocá-lo em discussão amanhã? Por duas razões básicas. Em primeiro lugar, porque a universidade não tem feito esse debate de maneira satisfatória. E se a universidade não debater aquilo que diz respeito à vida acadêmica, se ela não exercer a sua autonomia universitária, de fato, nós temos aí uma lacuna que nenhuma instituição vai preencher. Os SINAIS, o ENAD, eles foram instituídos já há vários anos, constituem hoje um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, composto por três partes, a avaliação do curso, a avaliação da instituição, no caso da universidade, e a avaliação sobre os estudantes, ingressantes e concluintes. Entretanto, ele é um sistema montado, muito pautado por uma heteronomia, por normas determinadas de fora para dentro, de cima para baixo, em relação às universidades. Então, a primeira razão para se debater é essa. A segunda razão é porque nós temos que reconhecer que não há vácuo no poder. Os SINAIS, o ENAD, se estabeleceram, por obra e graça, de uma resistência dos cursos, das instituições, de docentes, de discentes, quanto a avaliar. Todo mundo diz que é importante, mas ninguém pega esse boi na unha, digamos assim. Então, é um debate, é o exercício da reflexão crítica, fundamentada, e com vistas a enfrentar os desafios, os problemas que o ENAD tem, que de fato tem vários. Eu sei que o debate é amplo e não dá para a gente discutir isso aqui em quatro minutos, mas esses desafios, esses problemas, quais são esses desafios e problemas que a gente vai poder enumerar que precisa ser mutado? Bom, assim, bem objetivamente, o primeiro deles é que se trata de um exame nacional que padroniza, como se pudéssemos avaliar todas as instituições de ensino com a mesma fita métrica, a mesma medida, o mesmo parâmetro. Isso é um problema. O segundo problema é que o ENAD, ele é, as questões são formatadas no âmbito de uma determinada instituição, que evidentemente prioriza certas abordagens em detrimento de outras, por exemplo. E um terceiro e muito grave problema diz respeito aos usos que têm sido feitos do ENAD. O ENAD tem sido utilizado pelo mercado, pelas indústrias da educação no âmbito privado, como um ranqueamento. E o ranqueamento com base em algo superficial. Então, são aspectos muito polêmicos do ENAD. Eu diria que tem um outro problema ainda, que é o caráter impositivo, obrigatório e punitivo. O ENAD, ele estabelece uma punição para cursos, estudantes que não o fizerem. Então, é preciso pensar sobre isso. Então, amanhã, às duas da tarde, eu gostaria que o senhor falasse o local, como é que faz para participar, enfim. E a programação, quem vai debater? Bom, nós teremos o evento, ele vai ocorrer a partir das 14 horas, a previsão de limite é 17 horas, nos anfiteatros A e B do bloco 5R, aqui no Campo Santa Mônica. Para quem entra pela jornada de Ávila, é aquele bloco mais novo à esquerda, no sentido contrário do fluxo de quem está entrando. Então, será nesse local. Nós teremos as participações da diretora de ensino, professora Giovanna, a minha participação, a mesa também, dois centros acadêmicos das ciências sociais e da psicologia, e ainda a coordenadora da comissão própria de avaliação, professora Maria Lúcia, e a presidente do núcleo de docentes estruturantes, aqui do curso de ciências sociais. Cada um terá cerca de 15 minutos para a sua exposição, e depois a palavra será facultada aos presentes. A entrada é gratuita, né? A entrada é gratuita, não há nem lista de presença, é para quem quiser tomar parte e fazer esse debate. Tá certo. Professor, muito obrigado pela presença e sucesso lá amanhã, e bom debate para vocês, tomara que tenha uma discussão muito profunda, para que saia coisas bacanas e positivas, para tentar mudar um pouco essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Lembrando, então, amanhã às duas horas da tarde, nos anfiteatros A e B do bloco 5R aqui do Campo Santa Mônica. E é cada vez maior o número de pessoas que aderem às redes sociais. E com isso, a infestação de vírus também aumenta. Os internautas precisam tomar cuidado com os posts que eles abrem, pois essas publicações podem conter vírus que podem até danificar o computador. Há cerca de seis meses, esta professora universitária foi surpreendida com o vírus no aparelho celular. Ela não sabe precisar a origem do que causou muitos danos, mas sabe bem que esta foi uma situação que deixou o uso do aparelho bastante comprometido. Ele estava mais lento, várias vezes ele travava todo e eu precisava retirar a bateria e reiniciar para conseguir mexer, fazer alguma coisa no celular. Eu perdi arquivos de... os arquivos que eram feitos no celular, arquivos de imagens, alguns arquivos de som, né? Perdi a memória, assim, do que não havia registrado, por exemplo, mensagens de texto, mas os arquivos, alguns deles eu já tinha conseguido salvar no computador, quando eu transferi. Daí eu devo ter perdido mais ou menos umas 900 fotos. Ela conta também que tentou de tudo para recuperar as funcionalidades do telefone, mas todas as tentativas, sem sucesso. Ana chegou até a apagar os arquivos pessoais que mantinha no aparelho. A solução foi formatar o telefone. A partir dessa experiência, eu mudei vários hábitos, assim, então eu não utilizo mais arquivos com dispositivos móveis em computadores públicos, né? Então, por exemplo, o pendrive, que eu acredito que foi o grande causador disso tudo, um pendrive que eu utilizava no trabalho e em casa, né? Então, a partir disso, eu tenho usado outras plataformas, né? Hoje a gente tem espaços na internet onde a gente pode colocar arquivos, editá-los, né? E compartilhá-los sem que a gente precise passar de um dispositivo para o outro, né? Sem que a gente precise conectar esses dispositivos públicos aos nossos dispositivos privados. E é isso que eu tenho tentado. E é justamente nos dispositivos mais vulneráveis que os vírus mais atacam. Eles podem afetar os arquivos e até mesmo os aplicativos, o que comprometeria o uso do aparelho e até mesmo as informações pessoais arquivadas no celular do usuário. O celular fica lento, assim como um PC, o computador pessoal seu, ele fica lento, a memória logo se esgota e fica difícil mesmo de você trabalhar com ele. Algumas dicas podem ajudar a prevenir o ataque de vírus. Utilize sempre uma senha de bloqueio do seu dispositivo. Faça download somente de aplicativos seguros. Jamais realize operações bancárias através de uma rede Wi-Fi pública. Utilize o chamado controle parental, que pode limitar o acesso de pessoas para alguns aplicativos. Por fim, sempre desconfie daqueles aplicativos que solicitam muitas permissões de acesso. Primeiro, seguir as recomendações do fabricante. Ou melhor, não utilizar nenhum outro meio para burlar a parte de controle ou administração do celular ou do telemóvel. E a outra é você confiar naqueles aplicativos. Geralmente, todos esses sistemas, o Android, você tem a Store dele, que é a loja onde você baixa os aplicativos, o iPhone é a mesma coisa. Então, basta você puxar os aplicativos desses locais. E isso, pelo menos, vai te garantir quase 100% a segurança dos aplicativos que estão rodando o seu celular. E não saia daí que depois do intervalo, a gente vai falar sobre o descarte correto dos resíduos sólidos para não prejudicar o meio ambiente. E não saia daí que depois daqueles aplicativos que estão rodando o seu celular. E não saia daí que depois daqueles aplicativos que estão rodando o seu celular. E não saia daí que depois daqueles aplicativos que estão rodando o seu celular. E não saia daí que depois daqueles aplicativos que estão rodando o seu celular. E não saia daí que depois daqueles aplicativos que estão rodando o seu celular.